30ª Vaquejada Parque Aras Milani. Mais de meio milhão em prêmios, de 6 a 10 de novembro. Grandes vantagens e descontos para a senha antecipada. Premiação extra para as categorias Profissional, Amador, Aspirante e Master. E se correr na vez e boi no meio, passará para a segunda rodada. Acesse o site eu-tenho-a-senha.net.br e garanta já a sua inscrição. A Casa do Rei da Genética, Roland Jack, aguarda por vocês!